Você sabe quais são os 4 estágios evolutivos de um palestrante que os leva a viver 100% de palestras? Qual será o seu, hein? Eu sou Francisco Almeida, especialista em palestras, e nesse perfil eu te ajudo a se formar em um palestrante profissional e viver 100% de palestras. E se você sonha em ser um palestrante que ganha vida com palestras, eu te sugiro fortemente que você já curta esse vídeo e segue o nosso perfil. Estágio número 1, o inseguro. Nesse estágio, todo o conteúdo dele está só aqui, tem uma grande dificuldade de expor e não tem a mínima ideia de como começar a vender suas palestras. Estágio número 2, o aventureiro. Nesse estágio, o palestrante topa tudo, ele fala sobre todo tipo de assunto e com isso ele encontra uma grande dificuldade de encontrar uma identidade fixa e com isso dificulta as vendas. Estágio número 3, o desbravador. Nesse estágio, o palestrante já estava escalejado, ele já tomou bastante palada, ele já sabe mais ou menos o que ele tem que entregar em cima do palco e conhece um pouquinho do mercado. Mas ainda não é tão consistente assim para viver 100% de palestras. E finalmente, o estágio número 4, o palestrante pró. Esse palestrante já é profissional, ele entende dos segredos do palco, ele sabe quem é o seu público, ele entende muito bem do contratante. E principalmente, ele já sabe como vender as suas palestras e fazer com que o cliente corra atrás dele. Agora presta atenção, para que você possa passar de fase precisa de muito estudo e muita constância. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. E me conta aqui nos comentários em que estágio você está.